A Dona Isabela já veio me acordar, porque ontem a princesa foi comprar um material escolar. Olha a voz da pessoa. Ela tá aqui toda empolgada mostrando pra mim. É um gato de cor, meu. Vou mostrar pra você o que ela comprou. A Bela vai mostrar o material dela lá pelo Instagram dela, né Bela? Eu vou deixar aqui e aí vocês vão lá ver o que ela comprou. Essa terrível, do Sutiã Neon. Ai, gente, eu amei esse filtro. Olha que lindo. Acabei de chegar da academia, já tô me agilizando aqui, porque hoje o dia vai ser bem corredinho. Tá bom, querida, que eu não sou obrigada a nada. A pessoa tá com o cabelo todo descabelado aqui. Mas enfim, gente, tô arrumando as coisinhas aqui que hoje tem ensaio de carnaval. Eu ainda não fiz o ensaio de carnaval hoje. Vamos fazer. Chegou sandália do carnaval, ó. Temos essa caixa aqui que eu não vou mostrar pra vocês. Mais tarde vocês vão acompanhar tudo que o Carlos preparou pra mim. Essa daqui, ó. A equipe vai estar top hoje. Então acompanha aí, porque mais tarde, meu amor, esses stories aqui, ó. Vai parar vocês aí, tá? Ai, meu Deus. Vamos que vamos, que a gente não pode parar. Eu já separei que eu vou fazer foto hoje. E aquela ali é pro ensaio do dia 8, que eu vou usar. Ai, tô muito feliz. Hoje vai ter uma galera muito massa trabalhando comigo. Patizinha, né? E também vai estar o aula, assim. Ela tá maravilhosa. Ó, tem show essa semana em São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou postar mais tarde falando sobre os shows. Vai ser dois shows na sexta-feira, tá? Em São Paulo. Eu vou atualizando vocês sobre a minha agenda. Quinta-feira eu estarei no Rio de Janeiro. Mais sexta volta pro show. E amanhã tem ensaio na Vila Maria. Então, você já sabe como é que tá a semana, né? Graças a Deus. Cheio de coisa pra fazer. Ocupar a mente, né? E é isso, família. Ótima terça-feira pra todos vocês. Vou atualizando vocês aqui. Um dia maravilhoso, cheio de coisas boas. Só gratidão. E olha, essa energia aqui, viu? Bem. Ó, não tem coisa melhor que a gente acordar bem. Empolgado. Deixar as coisas aí de ruim de lado, né? Focar no que é importante pra gente. Ter do nosso lado pessoas que não levam pra cima. Pessoas que não colocam pra cima. Ouvir. Escutar. Planejar. Ai, meu Deus. Tá foda. Eu já falei uma coisa, né? Vocês estão ligados. Quem dá o nome sou eu. Mas quem dá o nome é vocês também. Então vamos fazer acontecer. Tá bom, família? Bem. Ótima terça-feira pra todos vocês. Vou atualizando vocês aqui. Um dia maravilhoso, cheio de coisas boas. Só gratidão. E olha, essa energia aqui, viu? Bem. Ó. Não. Ótima terça-feira. Vem fazer a unha. Olha só como é que estão os brilhinhos. Não, eu tô com a pincel no menos. Duas semanas, ó. Trocar hoje. Pra ficar com elas lindas pra mais tarde fotografar. Vai comer na minha mão. Vai comer na minha mão. Se prepara. Toma vacilão. Vai comer na minha mão. Vai comer na minha mão. Se prepara. Toma vacilão. Vai comer na minha mão. Vai comer na minha mão. Olha que lindas unhas prontinhas. Diminuiu o tamanho também, gente. Que tava bem gredonas, né? Mas olha só que lindas. Ai, eu amo a decoração da Vicky. Elas arrasam muito. E pra vocês que hoje tem um ensaio de carnaval, né? E eu vim aqui na Lulihair conhecer a nova loja deles. Aqui na consolação. E olha, tá lindo, gente. Você sabe que eu amo peruca, né? Olha aqui umas. Tô apaixonada. Escolhi três modelos de cabelo que eu vou usar hoje no ensaio fotográfico. Tenho certeza que vocês vão amar. Bem diferente. Tenho certeza que vocês vão achar lindo. Olha isso daqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da loja. Assim, virou. Olha que lindo, gente. Sou suspeita de falar porque eu amo. Olha essa. Bem brown, né? Olha como tá lindo o espaço. Tem vários modelos de peruca. Cabelo cacheado, liso. Vários cores, modelos. Pra gente arrasar nas fotos. Olha que lindo. Hoje, querida. Ela já chegou aqui por tudo, tá? Vamos fazer uma make bem garotinha. Algo bem assim, simples, né? Tipo, só ali pra comprar um pão na padaria. Nem vai ser pra fazer um ensaio fotográfico de carnaval, não, né, gente? Não vai ser, não. Só pra comprar um pãozinho mesmo. Só pra mim ir lá ver, conferir se o padeiro sabe fazer pão. A louca. Pega um pãozinho, vai, hein? Cuidado. Virar o outro. Virar o outro. Ai, menina, não. Será que esse corpo tá bom pro carnaval? Hein? Bumbum na nuca, meu amor. Agora não tem como virar pra mostrar o corpo. Pera aí. Você já tirar e tirar isso aqui pra sair da marca, entendeu? É, né? Pra marcar. Corpo tá ok? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Vai! Micro calcinha, gente. Essas daqui, ó. Que é as calcinhas que a gente usa pra ensaio fotográfico. Isso é bom. Isso é bom. O movimento está valendo, perfeito. Com. Só. Vai mexendo de baixo para o outro e vou pegando o movimento da roupa. Então vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então... Dá o esforço? Aí, 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 aí. Cadê cá? Tá, é ele? Aí, aí. Aí, aí. Pega a chave. Isso, puxa pra aí. Aí, aí. Paca na bola agora. Isso. Ótimo, dá um pouco de esforço, por exemplo. Aí, boa. Pega a veste lá. Fica. 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 Perfeito. Fica. 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 Oi, queridinhos, tudo bom com vocês, queridinhos? Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero fazer um story e o povo não para de falar. É o Big Brother. Antes tá se achando porque ficou. Mal sabe ele que no próximo paredão o Brasil vai honrá-lo. Mas vai ser com rejeição, tá, querida? Obrigado, Brasil. Se eles soubessem que não gostam. Gente, aqui é tudo sacoleiro, olha só. Uma questão de foto, é ar-condicionado, é mala. Temos tudo aqui, temos tudo. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a TV. Eu e vocês, que a gente não é obrigado. E eu já estou aqui com o meu pijaminha de vó e assistindo. E daqui a pouco vai ser lindo quando eles começarem a contar os podres. Já começou a contar que a Rafa ficou com o menino que ia entrar na casa, que tava na casa de vida, mas não entrou. E já falou que a Manu Gavassi tá namorando, o namorado dela aceitou. Mas daqui a pouco eu quero saber dos podres. Se não, o Brasil vai eliminar os dois. Ele que já deve tá com o cu na mão, né? Mano, se tiver álcool naquela dispensa, vai ser lindo. Esse povo começar a beber e começar a falar as verdades. Aquele japonês é usado pelo meu cebo, ele é o mais esperto do meu bebê. Ele já tá no ouvido do menino, catando tudo. Gente do céu. Você tava certo? Ele contou. Ele contou. O Deus, ele foi na pessoa certa, a gente vai falar a verdade. Gente, o Brasil é burro. O Brasil é burro. Olá, gente. Vocês sabem quem saiu. Hoje eu não procuro. Eu acabei de contar. Ele tá fico. A gente que é louco, que não sai do telefone que ela tá falando. E é público de criança de três. Não tá flopada. É. Eu não imaginava na minha vida. Um A. Que a gente fala que ele sabe. Sim. É que a gente vai agora. É que a gente vai agora. É que a gente vai somar um momento. Vai altamente. Vai altamente. Vai somar um movimento. Sim, galera. Ela tá bom. A gente vai trabalhar. Quem, quem, quem? A brusa. A brusa. Ela tá na cara de vidro. Ela tá na cara de vidro. Ela tá na cara de vidro. Gente, eles acabaram de falar que a Buna vai querer Manu Gente, eles já estão contando tudo Já contou da Marcel, da Manu Daqui a pouco eles vão contar que os meninos São umas carniças Deus queira Mas ele foi a casa de vidro, gente Ver eles Eu vou dormir que esse povo não vai cagar meus boletos não E amanhã eu tenho o que fazer Mas eu vou contar pra vocês Amanhã que vai ter festa, vai ter bebida Vai ser lindo Vai ser lindo Bundo da porra Uma cintura dessa Nunca mais cheguei, vai ter Então vai e vem ramentona Então vai e vem ramentona Então vai Ela bate a arma, mas bate todo grave Bate, bate, bate Que a bafolade Tá com vida própria, tá chamando pro combate Então se sabe Que a gente brinca de carinho Bate, bate Que a gente brinca de carinho Mãe dia Mãe dia Mãe dia Mãe dia Mãe dia